Oi, Amaury! No Moda Prática de hoje, o programa é dedicado a vocês, homens. Hoje estou aqui com uma pessoa super especial, que ama moda. E ele veio aqui pra falar, dar dicas pra vocês, o que ele mais gosta de usar. Adivinha quem é? Júlio Rocha! Que honra estar aqui no Moda Prática com você, te assisto sempre. Que alegria, que alegria. Jú, muito obrigada por participar do Moda Prática, que aliás, a gente sempre fala de mulher, né? Moda feminina, nunca falamos de moda masculina. Então você adora moda, em especial sapatos? Adoro não, eu amo e estou ansioso pra conhecer o que você quer me mostrar aí. Então, hoje eu trouxe o Júlio aqui na Francal, a maior feira de calçados do mundo, pra escolher o calçado que ele mais gosta e montar umas produções incríveis pra gente. Vamos lá? Bora! Júlio, eu te trouxe aqui na Polo Air, porque aqui tem variedades de calçados. E eu quero que você escolha e me fale qual produção combina perfeito pra você, um homem ligado na moda. Eu sou completamente apaixonado por botas. Botas, sim, é uma das coisas que eu mais... eu acho que eu boto, eu tenho umas 10, cara. E assim, essa bota, ela pode usar com jeans, com calça social? Com bermuda, com a meia mais levantadinha, saca? Dá um estilinho legal pra caramba. Como que você usaria essa bota hoje? Ai, eu não sei. Outro dia eu fiz um look muito louco, que eu coloquei uma bermuda preta, meio saruel, assim. Coloquei uma meia meio social, levantei ela bastante e coloquei uma bota. E com uma camisa, assim, bem descolada. E todo mundo, caraca, que visual animal. E aí isso rendeu até uma foto, matéria e tal. Então, às vezes, a gente acha que tá errando, mas ousar também é legal, né? Olha a variedade de sapatênis, Ju. Agora, assim, você tem que criar, né, um estilo Júlio Rocha com sapatênis. Ai, tudo isso é meu estilo. Eu quero levar embora, velho. Isso é lindo. Isso é lindo. Sei lá, qualquer... por exemplo, olha isso aqui com o cara. E tem jeans também, né? Olha, tem jeans também, pra quem gosta, curte bastante o jeans. Porque isso é muito gringo. Isso é a Europa, a galera toda tá usando. E a galera aqui da Polo Air tá vindo com tudo, cara. Impressionante. Júlio, sucesso como ator. E agora cantor, me conta essa novidade toda. Eu já tô mostrando minhas redes sociais porque eu fiquei apaixonada. Ah, que maravilha. Eu falo que é o Christian Grey do Brasil. Há cinco anos que eu venho, que eu fiz um musical no teatro com direção do glorioso Thiago Gimenez. E de lá pra cá eu comecei a fazer bastante aula de canto. O meu pai teve banda. Ele tem... eu cresci ouvindo as histórias dele com banda, como músico. Os amigos dele fazendo happy hour na minha casa e tal. E eu cresci nesse... dentro dessa atmosfera. E de cinco anos pra cá que eu comecei a pensar bastante nisso. Comecei a fazer... e o musical acho que me estimulou bastante. E aí, cara, eu resolvi investir no projeto. E ele tá indo super bem. Eu já lancei uma música, combinou. E agora todo mês eu vou lançar outras. Todo mês eu lanço uma diferente. Olha esse trechinho que incrível. Agora sim, Júlio, eu tenho um presentinho pra você. É um lançamento que acabou de chegar no Brasil. É exclusividade da Polo Air. E assim, com certeza, em todas as idades, famílias, vão amar. Então assim, vou te presentear agora. E olha que delícia pra você usar. Meu Deus do céu! Isso aqui é muito confortável. Posso colocar? Claro, tem que colocar agora. Ai, meu Deus do céu. Cara, que da hora, velho. Ju, não é um conforto? Não, isso aqui é um sonho, não é um conforto. Isso é um sonho, cara. Eu amo andar de meia, eu amo andar descalço. E isso aqui, cara, tem essa sola maravilhosa e a impressão que você tem que você tá sem nada. Dri, mostra o seu. Ai, eu amei. Olha que fofo, confortável. E eu... Adoro! Obrigada e um bom final de semana. Valeu, Amaury. Obrigada e um bom final de semana. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri